Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Higley Fagundes. Hoje é dia 11 de março de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria e esse vídeo da Janaína Pascoal dentro da matéria. Dá uma entradinha lá. Curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho? Na descrição do vídeo tem conta bancária pra aqueles que quiserem nos ajudar e dar uma forcinha. Gente, mandar um alô aqui pra Rita de Cássia, um abraço. Rita tá dando uma vasculhada nos meus vídeos antigos, né? Vídeos de quando ainda não tinha o canal. Rita, um abraço, pode ficar à vontade aí, tá bom? Bom pessoal, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, aperta as notificações rapidinho pra gente não perder tempo. Ó só. Janaína faz grave alerta. Crianças que enviaram carta para a Suzy correm risco. Mostro já o vídeo. Um alerta importantíssimo foi feita pela inteligente e antenada deputada Janaína Pascoal. As crianças que enviaram cartas para a transex Suzy de Oliveira correm risco. Olha só, gente, que interessante isso aqui, cara. Suzy de Oliveira é um elemento de alta periculidade, perverso e imprevisível, que hoje tem em mãos palavras carinhosas de inúmeras crianças inocentes e os seus respectivos endereços colocados nas cartas. Janaína, num discurso extremamente forte, onde condena a atitude da Rede Globo, diz o seguinte Nós estamos diante de um agressor sexual de crianças. Como é que vocês vão entregar cartas com os remetentes, com os endereços? Essa criatura sai, numa saída temporária, vai na casa da pessoa. E para justificar o seu temor, a deputada complementa Quem estuda a mente do agressor sexual de crianças sabe como é que eles pensam. Eles acham que a criança quer, que a criança está pedindo. Eles constroem uma maluquice inreal na cabeça deles. De fato, tudo é muito grave. A irresponsabilidade da Rede Globo e do próprio Drauzio é aterrorizante, lamentável e passível de punição. Aliás, só por isso a emissora já deveria perder a sua concessão, concordo. A Rede Globo não pode e não tem o direito de colocar em risco as famílias brasileiras. Veja o vídeo e nós vamos agora para o vídeo sem muitas delongas. Fala aí, Janaína. Eu vou iniciar abordando um tema e provavelmente precisarei falar mais uma vez para encerrar que diz respeito à polêmica que diz respeito à polêmica que houve ontem e se estendeu ainda pela manhã de hoje envolvendo a entrevista, um programa que o Fantástico levou ao ar no domingo passado. O Fantástico, com o intuito de evidenciar que as mulheres transexuais presas ficam abandonadas no sistema, entrevistou um número significativo, mostrou várias mulheres trans presas, entrevistou outras tantas, apresentou um gráfico pizza evidenciando os crimes pelos quais essas transexuais estão presas. Uma parte significativa, roubos, havia lá uma indicação de furto, se eu não estou equivocada, uma parte significativa de tráfico, uma parte de associação para o tráfico. Não havia nesse gráfico pizza, o gráfico pizza é aquele redondo que tem as separações, não havia nenhuma indicação da prática de crimes sexuais. Em especial, não havia nenhuma referência a estupro de vulneráveis, nem a homicídio, especialmente homicídio de crianças. Por que eu estou destacando isso? Porque a matéria foi uma matéria muito longa. Os jornalistas que fizeram a matéria, porque assim, o entrevistador é o doutor Drauzio Varela, mas ninguém acha que é um doutor Drauzio que monta a matéria, que decide qual entrevista vai para o ar. Existe uma equipe técnica que faz essa análise. Eu falei isso muito, amiga. Então, essa equipe técnica, os líderes lá do jornalismo da Globo, que não são amadores, eles tomaram cuidado de fazer um gráfico indicando os crimes nos quais essas pessoas transexuais estão envolvidas. Fizeram algumas entrevistas. Uma das pessoas entrevistadas, que no caso, era uma pessoa detenta que atendia pelo nome de Lola, teve seu crime especificamente narrado. Eles disseram que Lola foi condenada por roubo. No entanto, quando entrevistaram uma pessoa presa que atende pelo nome de Suzy, não disseram por qual crime Suzy tinha sido condenada. Fizeram uma entrevista emotiva com Suzy, dizendo que Suzy havia oito anos que não recebia visitas da família, que Suzy estava abandonada, que Suzy se casou no sistema e foi também abandonada pelo marido. Ou seja, qualquer ser humano que assiste aquela entrevista fica penalizada pela situação de Suzy. E toda a entrevista foi feita, toda a matéria foi feita para fazer crer que Suzy estava abandonada no sistema prisional por ser transexual. Quando não era... Esse foi o ponto, esse foi o centro da matéria. Eles esconderam o crime praticado por Suzy, vitimizaram Suzy e fizeram com que a população, que é uma população boa, que não é a população preconceituosa, que eles querem fazer crer que é, que a população se sentisse tocada e começasse a querer enviar cartas, senhor presidente, para a pessoa presa que atende pelo nome de Suzy. De forma que, em um dia, essa senhora recebeu mais de 200 cartas. Ocorre que alguns jornalistas conseguiram levantar o processo pelo qual essa pessoa está presa. Essa pessoa foi condenada há 36 anos. Esses 36 anos, por força da limitação do Código Penal, foram reduzidos para 30 anos no STJ. Essa pessoa foi condenada, inclusive com base em depoimento de familiares dessa pessoa, os familiares que foram colocados como algozes, os familiares que foram colocados como preconceituosos, que abandonaram essa pessoa no cárcere. Esses familiares tiveram que cortar na própria carne e ir lá dizer que Suzy é perigosa para a sociedade, é perigosa para as crianças, que já tinham atacado mais de uma criança, e o caso que conseguiram comprovar foi o caso de uma criança de 9 anos de idade, que a mãe, carente, precisando sair para trabalhar, e o pai também precisou deixar em casa, dormindo no quarto. E esse infeliz, que morava próximo, invadiu a casa da família e violentou uma criança de 9 anos, estrangulou uma criança de 9 anos, levou o corpo e só devolveu quando o corpo estava podre. Eu quero saber onde é que está a transfobia de dizer o crime que essa criatura cometeu. A Rede Globo escondeu, escondeu dolosamente, porque os roubos eles anunciaram. Fizeram a população entender errado, ficar contra a família da própria transexual. Todo mundo quis escrever carta para ela. Sabe o que fez a SAP, senhor presidente? Uma postagem. Quem quiser escrever carta para a Suzy, mande para o endereço tal. Aí eu fiz contato com o deputado Carlão, que sempre muito gentil, hoje entrei em contato com a SAP, e eu expliquei. Gente, nós estamos diante de um agressor sexual de crianças. Como é que vocês vão entregar cartas com os remetentes, com os endereços? Essa criatura sai numa saída temporária, sei lá, vai na casa da pessoa. Quem estuda a mente do agressor sexual de crianças sabe como é que eles pensam? Eles acham que a criança quer, que a criança está pedindo. Eles constroem uma maluquice real na cabeça deles. Vai entregar o endereço de gente boa, gente honesta, gente caridosa, na mão dessa pessoa? Que brincadeira é essa? Aí eu passei o dia de domingo indignada. Eu não dormi de ontem para hoje e eu sou transfóbica. E eu estou agora boicotando carta para uma pessoa abandonada. A pessoa está lá porque estrangulou e violentou uma criança de 9 anos. E foi a que foi provada porque a tia disse que foi mais. E se eu digo para os defensores da causa trans, vocês defendem um tipo desse, prejudica a causa. Verdade. As pessoas trans, não trans, brancas, negras, homens, mulheres, de qualquer religião, têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Para de passar a mão na cabeça de gente que comete crime grave. Eu não vou me apalar. Pode me chamar de transfóbica, pode me chamar do que for. Eu vou trabalhar para proteger as crianças. E não é para pedir voto, não. É isso, senhor presidente. Do povo brasileiro sendo manipulada. Entendeu? Eu acho que... Primeiro, o silêncio me permite uma comunicação. Eu penso o seguinte, excelência. A prova que não tem nada de transfobia é o fato das pessoas quererem acolher aquela pessoa que foi vitimizada pela matéria. As pessoas quiseram escrever. Porque agora querem construir toda essa nossa indignação, que é legítima, como se fosse transfobia. Como se o Brasil fosse um país transfóbico. Como se as pessoas estivessem contra os direitos fundamentais do preso se corresponder. E não é nada disso. Porque a reação só veio quando souberam o que estava acontecendo. E que a matéria escondeu. Falou dos crimes dos demais e desse, justamente desse. Se um lobo, em pele de cordeiro, a matéria escondeu. Então, assim, isso precisa ser dito. E é muito importante deixar muito claro que isso não é ataque à imprensa. Não. Isso é defesa da boa imprensa. Isso é exigir que a informação seja dada de forma transparente e correta. A informação fornecida de maneira transparente e correta é um direito fundamental de todos nós. Então, isso não é ataque à imprensa. Vossa Excelência vai falar? Vou fazer uma breve comunicação, senhor. Ah, depois eu peço. Presidente. Perguntei. É rejeitar o deputado Joutinho. Garotinho que morreu aí nas mãos desse criminoso. Tinha nove anos também. E como é triste que algumas pessoas usem dessa nossa indignação, como pai, como mãe, para nos acusar de um crime que nós jamais cometemos. Nós estamos repudiando esse ato torpo, esse crime vil. Então, invertem aqui para proteger essa mídia que desinforma. E utilizando um argumento econômico. Porque por que eles colocaram lá roubo, furto, tráfico, associação para o tráfico? Porque tem uma ligação com o econômico para dizer que são pessoas vulneráveis que são aplicadas a praticar crimes para se sustentar. E a verdade é uma só. Vulnerável economicamente era a família que foi atacada. Que precisou sair o pai e a mãe para trabalhar e não tinha quem ficasse com a criança. E o lobo em pele de cordeiro aproveitou para entrar e vitimar a criança. Não, concordo plenamente. Não, eu estou ligando com a excelência não. Não, não, entendo. Não, entendo. Mas concordo. Olha a boa fé desse pai e dessa mãe. Deixar ali o seu filho para ir trabalhar. Confiante que os seus vizinhos, que a sua comunidade, até protegeria essa criança. E novamente, lá vem esse marginal, comete esse crime abominável, está pagando a pena, está pagando a pena. E eles colocam essa narrativa como... Aí, mais uma vez, olha, pobre, negro, da periferia está preso. Está aí, gente. Acho que não precisa eu comentar nada, não. Porque o vídeo, por si só, ele já diz tudo, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Você vê que as pessoas, o Brasil, a narrativa do preconceito trans cai a partir do momento que a Suzy começa a receber um monte de cartas. Isso mostra. Agora, qual o problema? As pessoas não sabiam qual era o crime dela. O problema, gente, não está no fato dela ser transexual. Está no fato do desvio de conduta, de caráter e da sua, vamos dizer assim, do seu crime, né? Contra uma criança indefesa, de 9 anos de idade, depois de abusar essa criança. Isso daí não tem nada a ver com transexual. Isso pode ser qualquer um. Tem que ir para a cadeia. Seja hétero, religioso, não religioso. Não importa. É cadeia. Tem que pagar para o seu crime. O fato de ser transexual, o fato de ser negro, o fato de ser homossexual. Isso não pode ser usado como narrativa para defender essas pessoas. Ninguém está acima da lei. E contra qualquer criança, um crime cometido tem que ser punido. No maior rigor da lei. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.